Quando Quando tudo diz que não Tua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só E o que dizem sobre mim Não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível Deus do impossível Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Só parece Sei que não estou só E o que dizem Sobre mim Não pode se frustrar Oh, venha Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer Deus do impossível Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível Não desistiu de mim Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível Oh, Ele está aqui O Deus do impossível Ele segura em tua mão Deus do impossível Oh, Deus do impossível Deus do impossível E quando tudo diz que não Ele diz que sim Deus do impossível Oh, Deus do impossível Oh, Deus do impossível